Ele não conseguiu assimilar as verdades da visão Era uma visão com lenço, lembra? Com um monte de animais que eram pelo rito mosaico Tido como impuros Não pode comer, o judeu não podia comer Mas Deus mostra uma visão onde Descia aqueles animais, o cesto se abria E a voz dizia, nada e come Ele foi jamais, eu sou fiel a leite Não pode comer essas coisas aí Que visão é essa? Talvez o espeto até repreendeu A visão voltou, uma, duas, três E de repente, depois que acaba a visão A voz do Senhor fala pra ele O Espírito, a Bíblia dele chama claramente O Espírito Santo falou pra ele Tem homens na sua porta Quando eles batem na sua porta, descem Que ele estava em cima do telhado e vai com eles Ele foi para a casa de Cornélio E Cornélio era um cidadão chamado Gentil Que é o Gentil Se não pessoas que não eram nascidas Como um judeu Como um hebreu ou como um judeu Não, eles eram diferentes, eles eram pessoas Talvez de outras nações Vamos falar assim E esse homem Que era um romano Que era um centurião Que morava em Cesaré Se não falo a memória A Bíblia vai dizer que ele era um homem Que estava buscando a Deus Mesmo sem conhecer Jesus Ele dava esmolas Ele fazia cordialmente os seus votos As suas ofertas E orava a Deus Mas não conhecia Jesus E Pedro foi lá Mesmo sendo um judeu Entrou na casa Isso não era hábito dos judeus Ele entrou na casa do centurião E quando ele estava pregando Jesus O Espírito Santo caiu sobre aquele povo E toda a família daqueles homens Que eram, vamos falar assim, italianos Romanos e assim por diante Foram batizadas com o Espírito Santo E ele ficou chocado Aí ele entendeu a visão Diz, olha, agora eu estou entendendo Eu acharia imundo entrar aqui, Clarissa Eu não comeria com eles Mas quem sou eu para não batizar eles Visto que o Espírito Santo Caiu sobre ele E eles falam em língua estranha Assim como nós Como nós, ele está querendo dizer com os judeus Porque o princípio da igreja Era um de judeus O início da igreja cristã Não tinha pessoas que não eram judeus Então Pedro foi o primeiro a ter esse contato Lá no capítulo 10 de Atos Apóstolo Passando para o capítulo 13 em diante O apóstolo Paulo Junto com Barnabé Começa a pregar Quando ele sai pelas suas viagens missionárias Ele percebe que os judeus Estavam trancando as portas As portas não de casa Mas a porta do seu coração Aí Paulo vai dizer Então você fala o seguinte Vou lavar minhas mãos também E a partir de agora Eu vou pregar com os gentios E foi muito bem sucedido E Paulo percebeu Que esse era o chamado dele Apostólico dele E Paulo começa a pregar E o Evangelho se espalha Sobre as nações Aí lá em Jerusalém A igreja se reúne E diz, peraí, mas Onde a gente vai decidir essa situação? Porque está entrando muitos gentios na igreja E nós precisamos decidir Olha os primeiros versículos Diz assim Então Alguns que tinham sido de Judá-Judeia Ensinavam assim os irmãos Se vos não circuncidares Conforme o uso de Moisés Não poderei salvá-los Em outras palavras Estava acontecendo uma divisão Um entendimento um pouco contrário Um dos outros Porque os judeus se circuncidavam Os gentios não circuncidavam Paulo não ensinava os gentios Se circuncidavam Pedro ensinava os gentios Se circuncidavam E seguia todas as práticas de Moisés Todos os mandamentos Eles acabavam se convertendo Praticamente a um judaísmo Para depois poder ser crente Em outras palavras E aí a igreja começou a perceber Será que é certo isso? Será que é certo isso? Os apóstolos começaram a conversar Em vez de dizer Vamos fazer o seguinte Chama o Pedro Chama o Paulo Chama o Barnabé Chama o João Chama o Tiago Na verdade Quem estava na frente da igreja Nesse dia era o Tiago E reúne-se a liderança Para cuidar de assuntos Como está dizendo aqui Assuntos de dignidade eclesiástica Assuntos que vão falar Sobre questões de fé Costumes Por que é importante Nós começarmos a falar desse assunto? Porque isso não foi a única vez Que aconteceu Esta foi a primeira E talvez a única vez Que aconteceu Nas páginas da Bíblia Você tem a sua Bíblia aí Não tem? Você só vai encontrar Isso acontecendo uma vez E se você só leu a Bíblia E já está de maravilha isso Você vai encontrar Essa reunião de apóstolos Essa reunião Para decidir um assunto Muito sério De como os gentios Vão viver dentro da fé O resumo foi esse Que nós lemos Os discípulos entenderam Que o Espírito Santo Estava lá E eles disseram Essa palavra tão linda É O que tem? É o versículo 20 e Só a cozinha não é a vez 28 Na verdade Pareceu bem ao Espírito Santo E a nós Não vos imporam cargo algum Ou seja Eles não precisavam se considerar Assim como nós não fazemos isso hoje Eles não precisavam seguir Aquelas regras de Moisés A não ser E eles perceberam Que o Espírito Santo E todos os discípulos Que estavam ali Todos os apóstolos Chegaram a essa conclusão Que vos abstenhais Das coisas sacrificadas A ídolos E do sangue E da carne Sufocada E da fornicação Das quais coisas Qualquer um Está bem de fazer Amém irmãos? Isso aconteceu E a igreja Através disso aqui irmão Paulo saiu de novo Com a carta Com essa mensagem Sobre as igrejas Levando essa mensagem Para os gentios Os irmãos gentios Dizendo que eles não precisavam Se tornar judeiros Para poder Ter a sua salvação Amém irmãos? Isso foi de suma importância Para que eu E você estivesse aqui hoje Imagina se a igreja Tivesse que ser Primeiro ser uma igreja judia Para depois se tornar Igreja cristã Meu Deus do céu A gente tinha muita coisa Que a gente tinha que viver Mas irmãos O que acontece depois? Acontece que Aqui As nações Estavam sobre as mãos Dos romanos E aqui começa O nosso culto Dos purificados O que vai acontecer Depois disso aqui irmãos? Depois que Paulo morre Depois que João morre Nós vamos entrar Um pouquinho nisso aqui Por isso que eu disse Que não vai ser fácil A sua mente Vai querer Fugir Mas é preciso Você ficar mais um pouquinho Comigo Em nome de Jesus Que ainda estamos debaixo Na direção do Espírito Santo Amém irmãos? Por isso que eu digo Que talvez você nunca ouviu isso Ou talvez algumas pessoas ouviram Vamos pular alguns séculos da história Vamos vivenciar alguns momentos Que a gente não estava lá Vamos cortar algumas coisas aqui Vamos aproveitar o tempo Irmãos Isso aqui foi acontecendo Até A Bíblia foi sendo escrita Até mais ou menos Os últimos apóstolos No caso do João Mais ou menos em 98 Depois de Cristo João ainda estava aqui na terra Então vamos colocar Então vamos colocar 100 anos Depois que Cristo Nasceu Diga 100 anos Depois que Cristo Nasceu A igreja era totalmente Perseguida Havia os Os imperadores romanos E por que a igreja começou Ao ponto de morrer Poderosas ao ponto De serem jogadas Em covas Poderosas ao ponto De viver o resto da vida Na escuridão Aí se chamar Catatumbas De romanas As catatumbas Eram o lugar de escuridão Onde os cristãos viviam Aquela sociedade de cristianismo Não era pública Igual a nossa Era uma sociedade Que era privada Do trabalho Se você chegasse em cidades E diz Olha eu quero trabalhar aqui E de repente Alguém descobrisse Mas você é cristão Você era expulso Do teu trabalho Você era denunciado Publicamente Seus filhos Sua família Tinha que padecer Os cristãos Começavam a se reunir Viver entre famílias Se realmente Se tornando uma sociedade Entre os cristãos Que maravilha Diferente do povo humano Onde tinha muitas Colocações Onde tinha os Os próprios Imperadores Os próprios governantes Tinha muitas qualidades Pessoas que eram Muito mais elevadas Do que as outras Entre os cristãos Eles prisionalizavam O ensinamento De que todos Eram iguais Isso era contra O império romano Ou seja A política do povo de Deus Era contrária A política dos romanos A religião do povo de Deus Era contrária A religião dos romanos Isso incandiou Não a ira A cólera A raiva Um desejo A festa era Quando se colocava Cidadãos cristãos Dentro daquilo Que nós chamamos De coliseu Onde os cristãos Eram comidos Perseguidos lá fora E lá dentro Eles tinham que entregar Suas próprias vidas Você já imaginou Isso acontecendo Durante cem anos Você já imaginou Às vezes A gente tem um governo Onde as pessoas Vão dizer Daqui a quatro anos Acaba isso Mas podemos voltar de novo Mas os cristãos Daquela época Não tinham isso E não perturou Por cem anos Porque cada vez Que entrava Um novo imperador A saga dele Era a mesma Vamos perseguir A igreja Você se lembra De Nero Aquele imperador Tinha tanta raiva Tanta iria da igreja Ao ponto de Mandar queimar A própria cidade dele Com fogo E culpar Os cristãos Por isso Houve outros momentos Em Roma E não era só Em uma cidade Em todas as nações Porque o império Chamado romano Dominava sobre Todas aquelas nações Eu não vou Priorizar essa época Mas vamos contar Trezentos anos De perseguição Trezentos anos Onde você Era um ser Repugnante Só porque você Era um cristão Hoje obviamente Se torna Quando você fala Dentro da sua vida Eu sou cristão Olha que benção Que legal Que maravilha Você ainda tem Essa chance Apesar que Algumas pessoas Eu acredito que hoje É mais maleável Do que há décadas atrás Onde ainda você Era zombado Caçoado Onde as pessoas Não queriam ficar Do seu lado Nós já Ainda conseguimos Infelizmente Vivemos um pouco disso Mas hoje É bem tranquilo Mas esses Trezentos anos São dificílimos Onde apareceram Mártires na igreja Onde homens E mulheres Pessoas se tornaram Conhecidas Por serem líderes Mas morreram Como é conhecido De policargo E assim por diante Mas vamos chegar Nesta época De trezentos anos De perseguição E vai acontecer Uma mudança Sobre a face da terra Sandra Agora o imperador romano Que estava no controle Eu até marquei aqui Que a gente começa A falar dessa história O que eu quero falar Aqui nessa noite Que vai ser difícil Para você ouvir Nessa noite Que houve sete concílios Diga sete Sete Concílios Concílio É a reunião Da igreja Reunião dos líderes Da igreja Para tratar assuntos Da igreja Esses concílios Se tornaram Dessa forma O imperador Que agora Se converteu Ao cristianismo Chamado De Constantino O imperador Se converte Entre aspas Por que Entre aspas Porque não há provas Irmão De que realmente Ele foi batizado Nas águas Mas agora Ele começa A ser adepto Ele começa A mostrar Para a humanidade Que ele aceita A ideia Do cristianismo Irmão São trezentos anos De penalidade São trezentos anos De perseguição São trezentos anos De dificuldade Onde a vida De um cristão Era atortuada Mas de repente Agora Em próximo Dos anos Trezentos e doze Trezentos e treze Já da nossa era cristã O imperador Romano Não rapaz Quer saber Esse negócio da cruz Eu vou até comprar Uma para mim também Mando fazer uma cruz Para mim Mando fazer um símbolo Do peixe O símbolo do peixe Era o símbolo Maior do cristianismo Onde se você Procurar na internet Você vai ver Sepulturas de cristãos Que foram achadas Que riscaram E fizeram o símbolo Do peixe lá dentro Em outras Outras coisas Mais com o rei O imperador Começou a ser Mais conivente Com os cristãos Até o ponto Dele Em trezentos e treze Decidir algo Ele mesmo Assimilou a doutrina Do cristianismo E agora Ele começa a empregar Para o império Porque ele era O cabeça do império E ele começa a passar Para o império todo Dizendo assim Olha A partir de hoje A religião do império É o cristianismo Antes Havia um paganismo De uma forma Dilacerada Era espanhamado Mas agora O líder da nação De todas as nações Aliás Ele diz A partir de agora Eu sou cristão também E é o que vai acontecer Em seguida Olha que interessante Que a história vai dizer Aqui nós estamos Já nas páginas Da história Da nossa era Da era cristão A história vai dizer Que Isso Irmão Imagina Agora Não custa a sua mente Imagine você viver Nascer dentro De um lar cristão Onde você é perseguido Como um cachorro Onde você não pode Comer com os outros Onde você não tem Uma vida Os seus filhos Vão crescer E você vai ver Os seus filhos Passar necessidade Você vai ter que decidir Não negar a Cristo E ver os seus filhos Morrer E de repente Alguém vai dizer A partir de agora É maravilhoso Ser crente A partir de agora Os ambientes São propícios Para o cristão A partir de agora Inclusive O império romano Quando as pessoas Se convertiam Cristianismo Sabe o que acontecia? Até os impostos Eram barateados Você ficaria isento De alguns impostos O resultado Foi assombrador As igrejas Que eram casas Ocultas Buracos Covas Se tornaram Grandes palácios Construções de igreja A mamãe de Constantino Chamada Helena Mandou construir igrejas Nos lugares De paganismo Até em Jerusalém Ela deu ordem Inclusive Uma igreja Chamada igreja Do santo sepulco Que existe até hoje lá É uma igreja Construindo em cima De um deus Da Diana Era um tempo Da Diana Ela pegou e mandou Destruir o tempo E construiu uma igreja Porque ela era Adepta ao cristianismo Que coisa tremenda Eu fico viajando Eu fico viajando Nesse pensamento Dizendo Meu deus Eu se estivesse lá Eu acharia muito bom Eu acharia maravilhoso Porque agora O meu filho Ia poder ir pra escola Porque agora Eu poderia trabalhar Numa grande empresa Inclusive Os cristãos agora Tinha acesso aos palácios Essas regiões Mais ilustres De Roma Tudo mudou Depois que Jesus Vem Foram 300 anos E agora muda tudo Agora as coisas Ficam diferentes Larissa Que maravilha Os cristãos agora Podem fazer seu culto Inclusive O próprio Imperador Liberava esse culto Mas o que vai acontecer Em seguida Nos anos Vão acontecer Talvez poucos anos Pouquíssimos anos Depois disso Vinte anos Dez anos depois As catedrais Estavam cheias Só que tinha um porém Era tanta gente Se convertendo Era um mundo inteiro Se convertendo Ao cristianismo E o que acontecia Não dava tempo De doutrinar todo mundo Não dava tempo De ensinar as pessoas Sandra Não dava tempo Então as pessoas já chegavam E quando você Vinha por si Havia Surgiam novas E em cima as igrejas Era muita igreja Que estava surgindo E os líderes Tinham que logo Colocar um principado Ali Tinha que colocar Logo um presbítero Tinha que colocar um líder Tinha que colocar alguém Para dirigir os cultos Nas congregações Resultado Irmão Que as pessoas Vinham de todos os jeitos Mas elas continuavam Ainda entendendo Que elas poderiam Servir os seus deuses Elas continuavam Com seus Intigos costumes Ao ponto Que esses costumes Começaram A ser introduzidos Dentro da igreja Assim como Hoje nós vivemos Tivemos aí o Natal Nós sabemos Que o Natal É uma data Que veio já Do paganismo Prontinha Já a data A festa É a festa de Júpiter É a festa do Deus Sol Se você foi também Lá no Egito Também tem a festa De um filho de um Deus Lá que morreu E ressuscitou Olha É prontinho Vinte e cinco Vinte e cinco É uma data Que os romanos Tinham já No seu calendário Quando a igreja Se converte Obviamente Muitas outras coisas Entram dentro da igreja Mas Levante a sua mão Sempre haverá Diga Sempre haverá O remanescente O que acontece agora O que acontece De estudiosos da palavra Pessoas amantes Da palavra de Deus Não Você vai ter que pegar Sua bíblia Seja ela no celular Seja ela na sua mão Pegue a sua bíblia Não Porque esse é um culto De ensinamento É um culto da palavra Mas é um culto profético ainda Viu, irmão? Você precisa ser Um amante Da palavra de Deus Monsanto Mas eu não sei Explicar, irmão Amar a palavra de Deus Por exemplo Você não consegue Explicar o que é uma mãe O amor de uma mãe O amor de pessoas Mas você pode viver Esse amor Ela pode te amar Até o resto da sua vida E você nunca vai compreender Assim é o amante Da palavra de Deus Talvez você nunca compreenda Todos os significados Da vida Mas você sabe Que ela é o amor de Deus Sobre a tua vida Você se apegará A palavra de Deus Não, eu estou profetizando agora Você sabe 2024 É o ano Que você vai se apegar A palavra de Deus Sabe por quê? Porque essa palavra Ela está condicionando A sua vida física A sua vida mental A sua vida material E a sua vida espiritual Mas veja Agora a igreja Começa a entrar Muitos ensinamentos E aí Começa a ter problema Todo crescimento Tem probleminha Né? Quando a pessoa Não tem nada É difícil É problema Não tem nada Vazio é problema Mas quando começa a enxergar muito Você tem problemas São bons problemas Ou pode se tornar Problemas difíceis demais Esse é o caso Que nós vivemos Na nossa humanidade Então quando o imperador Se converte As pessoas começam a vir Começa a surgir Heresias Diga heresias Heresias não são ensinamentos Que distorcem da verdade Eles começam até mesmo Bem extraídos da Bíblia Pode começar até bem ali Arrasado na Bíblia Sabe uma raiz Mas de repente Aquela raiz sai fora E se torna tão longe Tão perigosa Que um dia Grupo de pessoas Vão acreditar naquela heresia De uma forma tão cega Ao ponto de dizer Ou a gente fica com essa doutrina Ou a gente sai da igreja E quando ela sai Diverge da igreja Você acabou de criar uma seita Então É aqui pra frente Irmão Foi isso que aconteceu Na humanidade Quando Trezentos anos se passou Depois que Cristo A igreja perseguida Ainda continuava A ter isso aqui Olha que interessante Larissa Uma igreja perseguida Continuou sendo unida Uma igreja perseguida Ainda tinha vida Tinha unidade Tinha sanidade Tinha sinceridade A igreja agora se diluiu Com muitas coisas Muitas doutrinas Muitas coisas Facilidade demais Tava bom Mas ao mesmo tempo Tava perigoso E surge na história Um cidadão Chamado Ário Ário Deixa eu achar aqui Que eu mesmo não estou enxergando Minhas letras Acho que eu já falei Demais aqui Tá pra cima Tá pra cá E o que acontece Com esse nosso amigo Entre parênteses Ele começa a Ele é um líder Da igreja Ele é um Presbítero da igreja E ele começa a ensinar As pessoas dessa igreja Sobre Deixa eu ler aqui Pra você Pra você compartilhar comigo É Deixa eu pegar aqui Meu Deus Pra como é que faz Então O que acontece Essas doutrinas Depois eu vou falar disso aqui Vamos pegar Compartir Pra não fugir A história vai dizer Que eles começam agora A ter muitas doutrinas E aí os líderes da igreja Se reúnem E chamam O Constantino Que era o imperador Dizem Olha o seguinte Rapaz Porque Olha que coisa estranha Pra nós O líder da igreja Se tornou o imperador O imperador Era o líder da igreja E aqui já começa O grande problema da igreja Que pra que eles pudessem Agora Notificar qual era a verdade Eles tinham que ter O abaixo assinado Do imperador Isso é algo que hoje Você pensar Por ser positivo É uma coisa Que você acha Imagina o meu presidente Ser o pastor Presidente da igreja De todas as igrejas Então muda de presidente Vai mudar A liderança da igreja Era isso que aconteceu Naqueles anos De 325 Depois de Cristo Então com essas mudanças Com essas situações A história vai dizer Que tinha esse tal de Ary Diga Ary Presbítero de Alexandria Que cria Que Jesus Era filho de Deus Porém Não era Deus Aqui começa A necessidade De nós falarmos Disso aqui Então naquela época O Cispa Amou essa Essa doutrina Que Jesus Cristo Ele era Filho de Deus Mas ele não era Deus Olha o que Ary Cria E que Deus Pai Seria Um ser desconhecido Que ninguém Poderia conhecê-lo Pois a sua natureza Seria oculta E mistério Esse homem Viveu Ele ensinou Muitas pessoas Ao ponto de incomodar Os líderes Da diversidade Parte da humanidade E se reuniram E chamaram o imperador Para decidir Sobre esse assunto Se isso aqui Era sério Se a igreja Teria que aceitar Isso O que ele Quer dizer com isso Ele quer dizer Que Jesus Ele era o filho De Deus Mas ele não era Deus Então haveria Ele não Ele não caberia Na mente dele O que nós chamamos Hoje De trindade Você já ouviu Falar de trindade Né No meu caso No irmão Sandro É uma das doutrinas Que mais influencia Minha vida Positivamente Né Eu sei Eu tenho certeza Que muitas pessoas Não conseguem enxergar isso E eu vou dizer Para você Que não é de hoje 325 anos Depois de Cristo Nós estamos em 2024 Olha quantos anos As pessoas já Questionavam isso aqui 325 Já estava A dúvida Os pensamentos As pessoas já estavam Dizendo e agora Mas como pode isso aqui Olha Ele é Deus Ele é o filho Ele é o pai Ele é o filho Não Para Hário Que se tornou O doutrinador Do arianismo Não A doutrina do arianismo É essa Deus Ele tem um filho Mas o filho dele Não é Deus Aqui mora Um grande perigo Nós falamos Não sei que dia Atrás Nós falamos sobre Nós lemos um versículo Na Bíblia Sobre Que o espírito Do anticristo Ele vem negar A Cristo Irmãos Se qualquer doutrina Vem negar A divindade De Jesus O tal espírito Nós lemos isso aqui Esse espírito Não é de Deus Esse espírito É o espírito Do anticristo Amém irmãos? Vamos tentar ler Esse versículo Eu não marquei aqui Mas vamos achar Ele de novo Porque a partir de agora Fica É missão nossa É missão da igreja Irmão Entender Jesus Ele é O filho de Deus Jesus é Deus Ele é Deus Agora se negar Que Jesus Cristo Veio em carne Aí o negócio Fica estranho Né? Alguém se lembra Da onde eu li Esse versículo? Eu lembro que Temos uma passagem Maravilhosa Em 1ª João 1ª João É a epístola, né? De São João 3ª Pedro 1ª João Versículo capítulo De número 4 Nós já vamos ter Algumas coisas aqui 1ª João Capítulo 4 Versículo 1 Força É a força É a força Você vai chegar até o fim Desse culto Mas é importante Você vai confessar Você vai entender A profissão A confissão De fé E por que houve Uma confissão De fé Então vamos lá Amados Amados Que Jesus Cristo Cristo vem em carne Ela virá Que a gente chama Vamos falar que tem a ver com isso. Paulo fala, irmão, que é um mistério, irmão. A encarnação de Cristo. Os homens tentaram entender isso. Mas escuta. Então os pastores, os líderes. Começaram a questionar, a debater, irmão. Com Lário. Dizendo, como pode isso aí? Você está negando. Se você falar isso aí. Você está colocando na cabeça das pessoas que Jesus não é Deus. E aí eles chegam no primeiro chamado. Conselho de Nicea. Eu quero que você repita essas palavras. Conselho de Nicea. 325 depois de Cristo. É aquela reunião. E uma, irmão, na história do cristianismo é uma das mais importantes. Porque dela saíram frutos. Frutos que você usa até o dia de hoje. Exemplo. Essa Bíblia que você lê hoje. Quantos livros tem nela? Quantos livros tem o Novo e o Velho Testamento? E quantos livros não entraram nela, santo? Tudo isso foi decidido em concílios como esse. Aonde os pastores, os líderes, os homens. Há textos sobre esse concílio. Há histórias sobre esse concílio. E o que eu acho mais importante sobre esse primeiro concílio. Chamado o concílio de Nicea. É a testemunha da presença do Espírito Santo naquele dia. Diferente de outros concílios. Foi fundamental. E dele tem um fruto que você te dá de presente. É fruto desse concílio. Eu te dá de presente hoje aqui, irmãos. Leva isso como bênção da sua vida. Amém? Você já ouviu falar do credo? O que você crê realmente? O que você confessa diante dos homens? Lembra que Jesus falou? Se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei o teu nome diante de Deus. Deus do Santo e dos Anjos também. Você vai levar esse presente para a sua casa hoje. Isso é presente da Bíblia. Do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos? É óbvio, irmão, que a gente... Eu fico, eu pensando, que sobre isso que nós estamos falando aqui, ficamos preocupados. Fico preocupado. Porque em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, o Espírito Santo deu testemunha, que estava lá. Há testemunhas de historiadores que confessam que o Espírito de Deus estava nessa reunião aqui, chamada o Conselho de Nicémia. Há muitos documentos, depois Samuel vai atrás, porque ele gosta de filosofia, essas coisas. Mas, escuta, vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus. Irmão, naquele dia, a história vai mostrar. Tem coisas aqui sobre Constantinopla, mas não vamos focar nisso. sobre a cidade de Nicémia, sobre a divisão de Roma, Constantinopla, mas vamos focar neste algo aqui. Então, dentro dessa reunião, onde eles estão discutindo essa doutrina, Hário não estava presente. O criador dessa doutrina não estava presente, Rebeca. Mas tinha os seus enviados lá. E aqui a história vai dizer que 318 pastores, vamos chamar de bispos, eles votaram contra, foi uma votação, hein? Eles votaram contra 28 bispos que estavam crendo na doutrina diária de que Jesus não era Deus. Mas 318 levantaram, dizem, não, aqui não, Satanás. Aqui só tem um, e ele é Jesus, e ele é o Filho de Deus, e ele é Deus. E quando eles vão resolver isso, bate-se o martelo. e a doutrina, a falsa doutrina, Sandro, cai por terra, entre parênteses. Porque ele é excomungado da igreja, tirado da igreja, essa doutrina. E aqui eles vão montar um capítulo da nossa história. E eles vão escrever um, o que nós chamamos do credo nissen, o credo nissen original, ou o credo de Nisseia. O que é o credo de Nisseia, irmãos? É algo que você tem, esse é o presente que eu quero te dar nessa noite de hoje. Eu vou ler, em primeiro lugar, tudo que foi declarado, aqueles homens, isso é a história da igreja. Isso faz parte da igreja. Isso está dentro de documentos da igreja. Inclusive, toda igreja tem isso no seu documento, na sua ata. É o que a igreja é credo. Amém, irmãos? E ali, aqueles pastores, aqueles bispos, se reuniram, e cordialmente entre eles, eles conciliaram entre si, e acharam bem isso diante do Espírito Santo. Escreva essas palavras aqui. Essas palavras não estão no ensinamento de teologia, essas palavras estão na história. Eu quero ler com muita alegria no meu coração. Depois eu quero que você, se você concordar com essas palavras, você vai declarar sobre a sua vida. Você vai declarar diante dos homens. E eu tenho certeza que o seu nome será declarado diante de Deus. Olha, a importância desse documento, esse documento vai dizer assim, cremos em um só Deus. Pai onipotente, que quer dizer todo poderoso. Então, cremos, aqueles bispos decidiram, cremos em um só Deus. E ele é o Pai onipotente, criador de todas as coisas, sejam elas visíveis e invisíveis. e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado e não feito. De uma só substância com o Pai, ou da mesma substância do Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas. As que estão no céu, as que estão na terra, o qual por nós homens, e para a nossa salvação, desceu e se encarnou, e se fez homem, e sofreu, e ressuscitou o terceiro dia, e subiu ao céu. E ele virá novamente, para julgar os vivos e os mortos. E cremos também no Espírito Santo. E todos os que dizem, ele era quando não era, e antes de nascer, ele não era, e o que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus, de outra substância, ou outra essência, ou feito de, ou mutável, ou alterável, e todas essas, a igreja apostólica, seja anátima. Em outras palavras, eles atestaram, eles documentaram, dizendo qual é a fé do cristão. A fé do cristão é essa, vamos repetir, cremos em um só Deus. Não, com mais graça, cremos em um só Deus. Pai onipotente, Pai onipotente, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, unigênito, isto é, sendo, da mesma substância do Pai. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, gerado, e não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual, foram feitas todas as coisas, as que estão no céu, e as que estão na terra. O qual por nós, o qual por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu e encarnou, e se fez homem, sofreu, ressuscitou o terceiro dia, mas supirou os céus, e Ele virá novamente, e Ele virá novamente, declara isso, e Ele virá novamente, para julgar os vivos, e os mortos, e cremos no Espírito Santo. Aleluia. Agora, olha a parte, que vai ser rejeitada da igreja, deixa eu falar, que é difícil, de entender, essas últimas palavras, e todos os que dizem, preste atenção, todas as pessoas, que dizem, que Ele era, quando não era, difícil de se entender, é verdade, todas as pessoas, que duvidam, que vão criar, e isso foi em 305, depois de Cristo, mas até hoje, perdura isso, até hoje, temos dificuldade, até hoje, você vai encontrar revista, até hoje, vão lançar filmes, novos e mais novos, negando, dizendo, quando Ele não era, quando Ele era, antes de nascer, Ele não era, quando alguém confessar, que Jesus, se tornou Jesus, isso é um assunto, que está dentro, ainda da palma, que Jesus, se tornou Jesus, porque Ele não era Jesus, todas essas pessoas, estão sendo incluídas, aqui nessa última fala, dá para dividir, amém, na sua mente, divida, a primeira é a confissão, da fé da igreja, aqui é o que a igreja, não crê, ela não crê, que Ele se tornou Jesus, todas as pessoas, que dizem, que Ele não era, ou que Ele foi feito, do não existente, como se Deus, fizesse, forjasse um filho, porque Deus não tinha um filho, amém, todas as pessoas, que, com eles alegam, ser o filho de Deus, de outra substância, ou de outra essência, as pessoas que vão dizer, que Jesus não é igual a Deus, não é semelhante a Deus, não é composto, do mesmo Espírito de Deus, você lê na Bíblia, que Deus é, Espírito, diga, Deus é Espírito, Deus é Espírito, Jesus, antes de tomar a forma, de servo, antes de tomar a forma, de carne, Ele já era Espírito, amém, você precisa crer nisso, e todas as pessoas, que chegarem para você, e dizem, não, Jesus não existia, antes de Maria, ela está incluída, nessa palavra aqui, todas as pessoas, que alegam, que o Filho de Deus, venham de outra substância, que não é de Deus, e que foi feito, ou foi mutado, ou foi modulado, ou ele foi alterado, o seu código genético, entende, escuta o que eu estou te falando, as pessoas, algumas pessoas, vão surgir, no palco da história, Samuel, alegando, que houve uma transformação, na hora que Jesus, foi nascer, alegando, Davi, que, a criança, no vento da Maria, era uma criança normal, mas, de repente, o poder de Deus, ou algo, sobrenatural, veio, e mudou, uma criança normal, uma criança, poderosa, está incluído aqui, se essas pessoas, acreditarem, que ele foi mutado, ou que ele é alterado, e todas essas, as pessoas, sejam consideradas, pela igreja, anátema, isso é o credo, de Liceia, diga credo, credo, de Liceia, credo, não é isso, não é isso que eu estou falando, não, credo é a crença, é o que a igreja é a crença, e foi escrito, foi decretado isso, em 325, irmãos, ao decorrer disso, força, graça, Deus te dá graça, irmão, daqui a pouco, não sei lá, falta só mais um pouquinho, mas é, é importante, é só jogar um algo, sobre o seu coração, aleluia, as heresias continuam, não parou o plano, tiraram o árbitro, e deixa eu te falar uma coisa, da história, o Constantino, sabe o imperador Constantino, que participou dessa reunião, que viu os bispos, dizer, sai daqui, essa doutrina não é de Deus, sai daqui, não pertence a igreja, a igreja não tem ela, a igreja chama ela de anátima, maldita, a verdade é que o Constantino, por trás dos planos, mostrou da doutrina, assimilou a doutrina, e impubadamente viveu essa doutrina, e passaram-se anos, ele tentou reverter a situação, ele tentou chamar de novo, os irmãos, não, vem cá, vamos tentar, entrar em paz, colocar o árbitro de volta, o alienismo de volta, aquela igreja, até que é bonitinha essa doutrina, e aí, por decorrência disso, houve um choque, um choque, entre uma doutrina, que nós não precisamos falar dela, a doutrina da trindade, e o alienismo, ou ele é Deus, ou ele não é Deus, o alienismo, as pessoas que tinham dificuldade, de interpretar, como é que pode ter, o pai, o filho e o Espírito Santo, como é que pode ter, três pessoas, unindo-se, e sendo um Deus só, cremos em um Deus só, é a primeira palavra, dessa doutrina, dessa doutrina, não creve, cremos em um Deus só, mas nós cremos, no filho e um Deus, que também é Deus, da mesma forma, e cremos no Espírito Santo, quando fez feito isso aqui, surgiu então, o que nós chamamos hoje, de trindade, podemos descrever isso, obviamente que estava na Bíblia, está na Bíblia, está escrito, é incontestável, a vida cristã, sua essência, é só olhar para a Sandra, olhar para a Nenira, que eu já começo a entender a trindade, porque como pode você, ter um corpo, ter uma alma, e ter um espírito, e ser ambos uma mesma pessoa, amém, não dá para pegar o meu espírito do santo, e dizer, olha santo, isso aqui, eu também, é diferente de você, não dá para pegar a minha alma, distorcer ela de mim, e olhar para a minha alma, e dizer, não, mas você é uma outra pessoa que está aqui, eu sou uma só pessoa, só que eu tenho corpo, alma e espírito, a gente chama isso de tricotomia, né, então, quando nós olhamos para isso, houve um conflito, o conflito continuou, não resolveu a questão, então foi chamado, mais uma vez, agora é chamado, o segundo concílio, que nós estamos falando, é chamado, o concílio de Constantinopla, em 381, depois de Cristo, diga comigo, concílio, de Constantinopla, eita, difícil de falar, 381, depois de Cristo, é a tentativa, do imperador, de apaziguar, as ambas partes, sempre vai ter isso, a tentativa, de não, vamos viver no baixo mesmo chapéu, vamos aceitar, as doutrinas, é chamado, os concílios, são chamados, de concílios ecumênicos, você lembra da época da escola, já, eu só já ouviu isso aí, o seu irmão da igreja, falou assim, é, isso aí é do satanás, é, mas já existia, ecumênicos, por que irmão? Porque eles vão citar, todas as doutrinas, de todos os povos, aqui do, do, do império, então eles tentam, mas, eles queriam, retorcer o credo, que nós acabamos de confessar, aqui em São Paulo, eles queriam, vamos jogar, essa doutrina do ar, aí dentro, vamos misturar, mas levanta sua mão, nessa noite, graças a, diga, graças a Deus, porque os irmãos, foram fiéis, naquele momento, tinha crente, fiel, Gabriel, e bateu, não rei, o homem, estava ali, querendo mudar, mas a igreja, dizia, não, Cristo é imutável, a igreja, permanece de pé, glória a Deus, por isso, firmou-se o credo, bateu a martelo, não, o credo, continua mesmo, essa doutrina, sai fora, passa-se os anos, e as doutrinas, ainda continuam, e eu quero ler aqui, um textinho aqui, para você, rapidinho, amém irmãos, eu desejo que você tenha força, que isso entre no seu coração, e que você tenha força de Deus, para lutar contra as doutrinas mentirosas, enganadoras, irmãos, mais do que uma doutrina de igreja, nós não estamos falando de uma doutrina de igreja, nós estamos falando de coisas que podiam mudar o curso do evangelho, e que mudaram lá na frente, viu irmão, nós vamos chegar lá, se o Senhor é graça, e você suportar, acabou, infelizmente, por caminhos torporrosos, muito torporrosos, mas começou bem, começou no Espírito, mas infelizmente vai terminar na carne, é história, é fato, o segundo conselho, tentou revogar, não deu certo, a trindade estava de pé, o credo de Nicena ficou de pé, terceiro, o concílio de Éfeso, diga concílio, de Éfeso, 481 depois de Cristo, 431 depois de Cristo, né, obviamente tem aquela mudança de 4, 5 anos de diferença, mas irmão, não é, vai em questão, nesse concílio ecumênico, os bispos se reuniram com o imperador Teodósio, esse homem é importante na história, e eles queriam refutar os ensinos de um tal de Nestório, eita, não é Nestor não, irmão, Nestório, quem é esse tal de Nestório? Esse Nestório era um dos também bispos e também grandes homens ali, que estavam ensinando uma doutrina, que doutrina é essa? Ele ensinava que havia duas personalidades de Cristo, o Cristo humano e o Cristo divino, 431 depois de Cristo, esse, esse, quando chegou no concílio, é porque já tinha espalhado por todo o império, os ensinamentos eram esses, que a Maria, ela, ela só foi mãe, do homem Jesus, não havia um Deus no seu vento, amém, amém irmãos? falei que vai ser difícil, mas é importante, algumas coisas de aqui, você vai lembrar de algumas coisas ainda, porque ainda são atuais, em outras palavras, mais uma tentativa na humanidade, Larissa, de negar que Deus venha no vento de uma mulher, lembra da profecia, nós lemos aqui sim, a minha ideia, de Isaías, falamos sobre algumas profecias, bíblicas, né, e falamos de Isaías, Isaías profetizou, que uma virgem conceberá e dará a luz um filho, e o seu nome será, Maravilhoso, conceber, Deus forte, o filho, o nome do filho, Deus forte, aí vem, o tal do, não tem que ler, quer falar de cor, não dá, Nestório, e começa a dizer, olha, ela não foi mãe, e Deus não estava no vento dela não, havia dois personagens da vida, duas pessoas, extinta, um Cristo homem, aí sim, ela foi mãe dele, mas o Cristo Deus, não veio no vento dela, havia uma palavrinha aqui, deixa eu ler para você, uma palavra, a briga começou aqui, porque algumas igrejas, alguns irmãos começaram a chamar, esse nome aqui, Teótoco, Teótoco, diga comigo, Teótoco, Teótoco, o que é Teótoco, no grego, é portadora de Deus, então, houve, essa palavra saiu por todo o império, toda a igreja, começaram a chamar, é Teótoco, que a Maria era portadora de Deus, Deus estava no vento dela mesmo, só que a doutrina, os seguidores de Neóstório, Néstório, desculpa, elas falaram, não, nós acreditamos que isso é, Cristó, Cristó, Cristótoco, Cristótoco, que é o que, portadora de Cristo, Cristo era um homem para ele, e não Deus, amém irmãos? Mas ele poderia, lá na frente, essa doutrina dele, irmão, foi refutada aqui no concílio de Éfeso, e foi, ele foi excomungado da igreja, ele foi tirado da igreja, dos seus cargos eclesiastos da igreja, só que, a história vai dizer, que no final da sua vida, ele se arrependeu, ele se arrependeu dessa doutrina, no começo não, mas ele se arrependeu, só que a doutrina que eles lançaram, perdurou sobre séculos, e houve uma disseminação, ou seja, uma multiplicação delas, ao ponto disso aqui acontecer, por fim de grandes discussões, eles acabaram jogando para fora, foi um tratado sobre, sobre outras doutrinas também, naquele dia, diga, o concílio de Éfeso, tratou de várias doutrinas, várias heresias, mas todas elas, negavam, a divindade de Cristo, levante a sua mão aqui, só quem crê que Jesus é Deus, aleluia, glória a Deus, deixa eu te falar uma coisa aqui, naquele mesmo dia, naquelas mesmas reuniões, do concílio de Éfeso, não só o caso, desse pregador aqui, foi contestado, como também, então, eu quero que você, ouça isso aqui, sabialismo, meu Deus, que palavra difícil, que as pessoas arrumavam, do tal sabério, essa doutrina, era chamada de, monoteísta, modalista, agora, essa doutrina, já se tornou atual, alguém, talvez não lembra, mas você vai lembrar aqui hoje, é importante falar isso, isso aqui, foi em, meu Deus, olha, 341, já existia pessoas, que criam dessa forma, calma aí, chamado, sabialismo, doutrina, modalista, que, também chamada, de, unicismo, modal, é uma crença, unicista, de que Deus, em unicidade, se manifestou em carne, e não em três pessoas distintas, no caso da trindade, eu vou te explicar, o que significa isso aqui, eu ia usar, uma alegoria, muito antiga, eu acho que, ninguém é dessa época, lembra daquele negócio, da carinha da Mônica, que virava, virava uma Mônica, virava outro personagem, a santa lei, e muitas pessoas, não eram dessa época, não vou lembrar, porque eu tenho, o que eu tenho, eu tenho outras palavras, o bonequinho, para quem não era daquela época, eu não era, é que eu vi na televisão, mas você apertava, se não faz a memória, a carinha da bonequinha, mudava para o outro personagem, tirava o outro personagem, você apertava, mudava para o outro personagem, de novo, então a mesma personagem, eram os três, o modalismo, a doutrina do modalismo, a doutrina do unicismo, seja uma dessas aqui, irmão, elas acreditam, que o próprio Deus, ele vai lá, e de repente, ele muda a cara dele, agora eu sou Jesus, peraí, agora eu sou Espírito Santo, parece até uma trindade, não parece até uma trindade, mas não é, porque eles não acreditam, que são três, que confiam em um só, eles acreditam, que o mesmo, se transforma, ou se modifica, por isso que é modal, modalismo, mudança, modalidade, ele se conforme a necessidade, então o próprio Deus, saiu do céu, olha para você ver, o próprio Deus saiu do céu, não tinha mais Deus no céu, porque ele agora ficou, aqui na terra, Jesus, e de repente, ele precisou sair, agora ele vira o Espírito Santo, e se caso precisar, ele vira o pai de novo, que está entendendo, diga amém, mas qual o problema, disso aí, parece tão bom, tão legal, isso, várias coisas, pode acontecer, se você acreditar, dessa forma, a primeira, é que você não vai acreditar, que o pai, tem o filho, e o filho, e todas as palavras, que Jesus falou, o pai está em mim, eu vou para o meu pai, todas as vezes, que Jesus fala, o pai nosso, que está aí no céu, Jesus está agora na terra, então, Jesus não poderia, olhar para o céu, e dizer, pai, graças a Deus, que tu sempre me ouve, ele não poderia dizer isso, se ele era o próprio pai, amém irmãos, ele é Deus, o pai é Deus, o Espírito é Deus, é o Espírito, o próprio Espírito, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, mas ele é uma pessoa, ele tem sua personalidade, amém irmãos, e ele está aqui, nessa noite, para nos ajudar, a não negarmos, a fé em Jesus Cristo, em Nazaré, agora, o que é interessante aqui, é que essa mesma doutrina, é atual, porque quem já ouviu falar, de um grupo, que logo, esse grupo, ele faz parte de uma igreja, a igreja se chama, a voz da verdade, quem já ouviu falar, da voz da verdade, e eles são, uma igreja, unicista, eles são modal, eles acreditam, inclusive, tem debate deles, do próprio Moisés, falando sobre isso, tem cultos, onde eles cantaram, e eles falaram sobre isso, eles acreditam, que o próprio Deus, muda o rosto, é Jesus, muda o rosto, é o Espírito Santo, muda o rosto, é Deus, é o Pai novo, amém irmãos, e muitas das vezes, nós estamos, nem a minha vontade, com isso, ou talvez, nem percebemos isso, não que eles, inseriram, as doutrinas deles, dentro dos louvoros, nunca vi, também nada, sobre isso, mas olha como é, coisa tão real, naquela época, isso foi quase, a destruição, da igreja, e disso aqui, nasceu, outras fontes, e mais outras fontes, e outras doutrinas, que meu Deus do céu, para resumir, tivemos, outras doutrinas, semelhantes a essa, porque olha, é só abrir os braços, mas todas essas doutrinas, monoteirismo, e outras, outras doutrinas, que estão aqui, escritas aqui, nesse caderninho, vamos dizer, agora, tivemos o concílio, depois, o concílio de, deixa eu ver, Calcedônia, também, para combater, esse tipo de heresia, depois, tivemos, o segundo concílio, de Campo, Constantinopla, deixa eu ver, mais alguma coisa aqui, para nós terminarmos, e tivemos, o terceiro, concílio, de Constantinopla, e chegamos ao sétimo concílio, que era o segundo concílio, de Nicea, eles voltaram para Nicea, Nicea, que foi tão abençoada, no que ela decidiu, qual foi esse último concílio, para nós terminarmos, naquela época, em 787, depois de Cristo Silvano, havia, houve uma perseguição, olha que interessante, talvez, eu nunca imaginaria isso, em perseguição, as imagens, porque, os cristãos, começaram a trazer, as imagens, transformar, na época, tinha os paganistas, mas, os cristãos, começaram a criar imagens, se você, olha bem, igrejas, dos séculos, primeiro, terceiro, você vai ver, as imagens, lá, é a imagem da Maria, é a imagem de Jesus, é a imagem da crucificação, é a imagem de, em 787, houve um repúdio a isso, o imperador, Constantino V, eles se levantaram, eles fizeram uma reunião, eles fizeram uma partilha, não vai ter esse negócio, chama, chama um nome, até interessante, meu Deus, que nome esquisito, e, é, iconoplasma, meu Deus do céu, é um nome difícil demais, iconoclasma, meu Deus, iconoclasma, o que é o iconoclasma, o que aconteceu, isso é fato, não aconteceu, é estranho, que cada nome veio, mas olha a tradução desse nome, iconoclasma, significa, quebrador de imagem, então, houve um tempo, Osandra, que antes desse ano aqui, que eles começaram a quebrar, não, não pode adorar, porque, uma das alegações é essa, as imagens não são dignas, por exemplo, eu tenho Jesus, mas a imagem, que você tem de uma cruz, é isso que eles alegavam, ela não chega à divindade, do próprio Jesus, ela não chega digna ao próprio Jesus, e com isso, eles começaram, houve uma lei, antes desse concílio aqui, que nós estamos, o último concílio de Nisseia, é o segundo concílio de Nisseia, houve uma lei, promulgada uma lei, e houve uma percepção, tem que quebrar, existem fotos, imagens, essa história, em que eles começaram a quebrar, as imagens, os ícones, eram imagens, e todas as imagens, de santos da igreja, eram consideradas, o paganismo, e idolatriz, está na história, era considerado, o paganismo, não podia ter imagem de Maria, de santo nenhum da igreja, e nem imagens, referentes, a qualquer outro tipo de imagem, nem mesmo um beijo, nada disso, quebraram tudo, era quebrado, só que a igreja, se reuniu, e chamou o imperador, e dizia, irmão, não sou a imperadora, isso não pode ser assim, as imagens são santas também, e aí, que eu disse para vocês, que tudo começou bem, né, mas teve normal, e daqui para frente, irmão, as imagens foram, o concílio chegou ao fim, dizendo assim, as imagens são santas, são merecedores, de serem adoradas, e a partir de 787, começou a venerar, as imagens, foi ordenado, liberado, e inverteu-se o papel, quem perseguisse as imagens, agora, tinha que se lidar com o governo, você está entendendo, irmãos, para nós fecharmos aqui, esse primeiro, culto, dos purificados, essência do cristão, essência do cristianismo, irmão, nós falamos nessa igreja, de princípios, princípios valem mais, do que regra, porque regra, se levantam concílios, e impõe os concílios, ou ser reuniões pastorais, entenda, de uma vez por toda, na sua vida, não se apegue às regras, se apegue aos princípios, podem mudar, até, os cursos, as datas, podem reunir, a partir de hoje, a igreja aceita isso, aceita aquilo, até hoje acontece isso, se divide-se as igrejas, e não dá tempo de falar tudo, porque nessas reuniões, se dividiram igrejas orientais, a ortodoxa, a grega, a romana, a igreja de Constantinópolis, se dividiu da igreja romana, meu Deus do céu, tem a igreja Andria, e tem a igreja da Síria, e tem a igreja, e meu Deus do céu, desses concílios, se dividiu, por causa, sabe por que as igrejas se dividiram? Por causa das heresias, por causa dos falsos ensinamentos, porque alguns aceitavam, e outros não, mas sabe que interessante, mesmo com tantas decisões, acertadas e erróneas, mesmo quando elas decidiam, debaixo da graça do Espírito Santo, e depois passaram a decidir, simplesmente, politicamente, se decidiram, só por causa, que era favoritário ao império, favoritário aos seus próprios desejos, favoritário aos seus próprios tílios, mesmo assim, o conceito de cristianismo, ainda está de pé, a essência de ser um cristão, e de crer no Filho de Deus, ainda está de pé, você não está aqui ainda, você não está aqui para ser uma peteca, na mão de Satanás, não, você está aqui porque a essência, o Espírito de Cristo, ainda está na terra, e Ele ainda vai lutar por mim, por você, para que nós possamos ficar firmes, mas eu profetizo em nome de Jesus, que daqui, deste culto dos purificados, nascerá uma fonte firme, forte, permanência, que vai preservar, a verdadeira identidade, da igreja cristã, se levanta a soma, diz, ainda somos uma igreja cristã, em Cristo, ainda estamos raizados, em Cristo, se levanta a soma, diz, eu creio num só Deus, em Pai, de nosso Senhor, e salve a Deus Jesus Cristo, descida de uma só vez, e crê, que há o Espírito Santo, de Deus, sobre a igreja, aleluia, louvado Senhor, fique de pé, nessa hora, amém, 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 Obrigado.